Beleza, vamos lá então. Então, antes da gente começar sobre a parte de introdução pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, lembra que eu falei para vocês, quando você faz um levantamento topográfico, é de uma área bem pequena, e a gente considera que essa área é uma área plana. Quando eu digo plana, eu estou falando que eu não estou levando em consideração a curvatura da Terra, lembra? O efeito de curvatura da Terra, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente pensa que a Terra é uma esfera, só que na verdade a Terra não é uma esfera. Na verdade, ela é bem irregular, ela é bem deformada. Por quê? Porque ela vai ter justamente as deformações do relevo, tá? Então, por exemplo, se você pegar o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, ele vai ter 8 km de altitude, 8 mil metros. E se você pegar a parte mais baixa do oceano, é a chamada Fossa das Marianas, que vai ter 11 mil metros de profundidade. Então, você vai ter uma diferença entre o Monte Everest e a Fossa das Marianas de 19 km, ou seja, 19 mil metros, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a Terra não é uma esfera, pelo contrário. Ela é algo assim, é como se você pegasse uma massinha, fizesse uma esfera e amassasse levemente, tá? Então, quando você pega a Terra, você tem que tentar representar ela matematicamente, tá? Só que assim, para você representar a Terra, a gente usa um modelo matemático chamado geóide, tá? O que seria o geóide? Seria o modelo matemático que mais se aproxima do formato da Terra. Está vendo a figura da direita aí, ó? Pode ver que é bem deformado, né? É bem, assim, irregular, torto, tá? Então, esse é o modelo que mais se aproxima do formato da Terra, tá? É chamado de geóide, tá? Geóide. Geóide quer dizer Terra, tá bom? E esse geóide, o que ele é? Como ele é? Ele é um modelo matemático, ou seja, o que é um modelo matemático? Tem um cálculo por trás, um cálculo robusto, complexo, bem detalhado, tá bom? E aí, esse geóide, você vai usar ele para topografia, tá? Ou seja, você vai escolher aqui um pedacinho da sua área e vai fazer o levantamento. Então, o que acontece? Quando você trabalha com geóide, tá? O que vai acontecer? Você tem que pegar esse geóide, ele tem três dimensões, certo? Ele é um sólido, né? É um modelo de sólido. O que você precisa fazer? Você precisa converter ele em duas dimensões, colocar no papel, né? Colocar numa carta. Então, para você transformar o geóide no mapa, em algo plano, você vai usar um outro recurso, que é chamado de elipsoide. O que é o elipsoide? Elipsoide vem de elipse, tá bom? Então, o que é uma elipse? É um círculo deformado, né? É um círculo que tem dois diâmetros. Um diâmetro menor e um diâmetro maior. Então, você vai pegar esse geóide e vai transformar num elipsoide. E esse elipsoide você vai colocar no papel, tá? Ele é uma... vamos dizer assim, que ele é uma aproximação grosseira. Tá vendo? Quando eu digo grosseira, é que na verdade você considera o geóide... Coloca ele como se fosse uma elipse, tá? Aí você transforma no papel, consegue colocar no papel, tá bom? Então, aqui ó, a gente tem uma figura que representa bem isso. Aqui do lado esquerdo. Você vai ter aqui, ó, três linhas, tá bom? A linha verde seria a superfície da Terra, tá ok? Aí, como eu falei, não tem como representar atualmente, né? A superfície da Terra, porque ela é muito detalhada, né? A gente não tem tecnologia potente pra isso, né? A gente não tem um computador tão bom pra calcular. Então, o que a gente faz? A gente aproxima a superfície da Terra do geóide, como eu falei. Você vai fazer a primeira aproximação, que é essa linha laranja, tá bom? Só que mesmo assim, eu ainda tenho que transformar no papel, né? Colocar em duas dimensões. Então, o que eu faço? Eu faço uma segunda conversão, que vai ser o elipsoide, que é essa linha azul. Tá vendo aqui, ó? É chamada de elipse, tá bom? Então, olha só. Da superfície terrestre, eu vou pro geóide, que é aquele modelo 3D, né? Que mais se aproxima da superfície. E depois do geóide, eu vou pra elipse, que é o mais simplificado. Então, o que acontece? Você vai ver que você vai ter aqui, ó, desníveis, tá? Esses desníveis são o quê? São as deformações, tá? As distorções, ok? Que é o quê? Que é justamente a curvatura da Terra. Aí, transportando aqui pro lado direito, ó, a gente tem uma figurinha interessante, ó. Você vai ter aqui, ó, a crosta terrestre, que seria o formato da Terra mesmo, que é a superfície, tá bom? Aí você vai converter ela no geóide, né? O que vai ser o geóide? Vai ser essa linha preta aqui, ó. Ó, você fez a primeira conversão. Só que ainda não é o suficiente. Você precisa fazer uma outra conversão. O que você vai fazer? Você vai transformar na elipse, né? No elipsoide. Então, você vai transformar nessa linha verde, tá bom? Tudo bem? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é basicamente isso, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe. É pra vocês saberem que quando você trabalha com topografia, na verdade, a Terra, ela não é uma esfera. Ela, na verdade, o formato dela se chama de geóide, tá bom? Que é o quê? Que é uma esfera deformada, tá ok? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Ou posso continuar? Posso fazer uma pergunta, professor? Pode, claro. Esse geóide, esse oelipsoide que o senhor disse, ele é tipo laser? Não, não. Ele faz uma leitura das duas linhas pra ver a diferença, é isso? Não, não. É um modelo. É um modelo matemático. Ele é uma representação, entendeu? Não tem nada a ver com ferramenta. Não é um modelo que vai lá e faz a... Não. Na verdade, é um cálculo, entendeu? É um modelo matemático. É um cálculo. Mas esse cálculo, ele vê as diferenças das duas linhas que é pra ele saber mais ou menos como seria as deformações, seria isso? Isso. É que, na verdade, aquelas deformações é a curvatura da Terra, né? Porque, como eu disse, a Terra é tão complexa, né? Assim, não tem como você mapear a Terra inteira, né? A gente não tem capacidade pra isso. Então, você tem que tentar fazer uma aproximação. Essa aproximação é o quê? É o geóide, tá bom? É uma representação, tá? É um modelo. É como se fosse uma maquete, vamos dizer assim. É como se fosse uma maquete da Terra. Então, esse é feito através de cálculo matemático, mas a diferença de um do outro seria essa deformação? Pra mais ou menos calcular o formato, seria isso? É o formato. A diferença é justamente a deformação. Porque a Terra, ela é tão irregular, né? Ela tem tanta montanha, tanta depressão. Sabe que o radar de submarino, eles lançam uma onda e bate a onda. Então, eles sabem a profundidade. Seria quase que isso, só que em cálculo, não é isso? É parecido. Só que isso que você está falando é ondas eletromagnéticas, tá? Mas é parecido. Na verdade, o geóide, na verdade, é como se fosse uma maquete, tá? É como se fosse uma maquete, vamos dizer assim. Ele é uma simplificação, tá? Tá bom. Obrigado. Então, beleza, pessoal. Vamos agora pra nossa aula mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai ver a parte da introdução à topografia, certo? Qual que vai ser o objetivo da aula? A gente vai identificar as duas divisões da topografia, que é a planimetria e a altimetria, tá? A gente vai também fazer alguns cálculos de distância horizontal, tá? Distância inclinada e distância vertical, tá? E também a gente vai conhecer os principais instrumentos usados na topografia. Então, a gente tem aí três objetivos, tá? Tudo bem? Então, a gente começa a fazer a aula com uma pergunta, né? Como é que você... Imagina o seguinte, imagina que você é um gestor, por exemplo, um prefeito, certo? E você não sabe exatamente onde começa e onde termina os imóveis, tá? Você não tem nenhuma informação, nenhuma planta dos imóveis da sua cidade, né? Então, como é que você conseguiria, primeiro, cobrar o imposto, né? Como é que você conseguiria cobrar o IPTU se você não sabe os limites, né? De cada lote. Então, você já começa a ter um problema, né? Vamos fazer essa suposição, né? Como seria difícil você trabalhar se você não tivesse o limite exato de cada lote, de cada propriedade, tá? Ou até mesmo você como proprietário. Imagina que você tem um terreno, mas você não sabe qual é o tamanho exato do seu terreno. Você comprou esse terreno, por exemplo, num contato de gaveta e não tem a planta, tá? Você não sabe onde começa e onde termina o seu imóvel, né? Então, assim, como é que você tem certeza se você está construindo, invadindo o vizinho, ou o contrário, o vizinho pode estar invadindo o seu espaço e você não sabe, né? Certo? Então, qual que é a ideia da topografia? A ideia da topografia é justamente marcar os territórios, né? Delimitar as fronteiras. Onde começa algo, onde termina algo. Onde está uma coisa e onde não tem mais aquilo, tá? Então, a função da topografia é fazer o registro do local, tá? Em forma de desenho, tá? Então, o que acontece? A topografia, ela pode ser usada em qualquer nível que você imaginar. Desde o cadastro de um lote, do limite do terreno, até, por exemplo, o levantamento de uma cidade inteira, tá? Então, a topografia, ela pode trabalhar em várias escalas de trabalho, que a gente chama. Tá bom? Então, vocês como técnicos em edificações, qual que vai ser o foco de vocês? Vai ser basicamente empreendimentos imobiliários. O que seriam os empreendimentos imobiliários? Lotes residenciais e condomínios fechados, certo? Então, esse é o foco de vocês, ok? São os empreendimentos imobiliários, as construções urbanas, tá bom? Só que a topografia, ela é também muito usada na área rural, né? O pessoal que faz, que trabalha com a parte rural, com agropecuária, agricultura, plantação, o pessoal também usa muito a topografia, pra quê? Pra delimitar o que? As fazendas, os sítios, né? As áreas de plantação. Então, ela também é muito usada na área rural. A gente vai ter uma aula só pra isso, que é chamado de georreferenciamento de imóveis, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então, o que acontece? Como eu já falei pra vocês, né? O que quer dizer topografia? A topografia é uma palavra que vem do grego, que grafia, em grego, quer dizer escrita. E topo quer dizer lugar, ou seja, escrita do lugar, registro do lugar, registro do relevo, tá? Então, a topografia, ela é o... O que é o produto final da topografia? É uma planta, é um desenho, tá? Então, o desenho que importa pra gente. É em cima do desenho que a gente vai construir, vai projetar a nossa construção, tá? Pode ser um sobrado, um comércio, um galpão, ou até mesmo uma fazenda, enfim. O que importa é o desenho. O produto final da topografia é o desenho, tá? Só que pra você chegar no desenho, você precisa do quê? Você precisa calcular os números, certo? E o que seria o calcular os números? Calcular os números seria você obter as distâncias e os ângulos do local que você está levantando, né? Quando eu falo levantando, é o que você está registrando, o que você está mapeando, o que você está delimitando, tá? Então, o que acontece? Na topografia, você vai ter o quê? Você vai ter, como eu falei, o registro do ambiente. Como que o ambiente está naquele exato momento que você fez o levantamento. É como se fosse uma fotografia, vamos dizer assim, tá? E você vai registrar essa fotografia na planta, que a gente chama de planta topográfica. Então, aqui do lado direito, ó, a gente tem uma imagem. Ela não está muito boa, mas dá pra vocês terem uma noção do que é uma planta, né? O topográfico. Então, aí você pode ver que você tem aí um arrumamento, tá certo? Um quarteirão. E aí você pode ver que você tem na linha vermelha as identificações, né? Aí o topógrafo cadista destacou em vermelho aí em linhas as construções, tá bom? E do lado direito você vai ter o quê? Você vai ter as informações complementares do projeto, né? Do levantamento. Então, você pode ver que, na verdade, o que importa na topografia é isso, ó. É a planta, tá? É a planta topográfica ou a planta cartográfica, tá? Tanto faz. Esse é o objetivo, certo? Então, quando você vai fazer o levantamento topográfico, você precisa registrar tudo que está em volta. Tudo. Tudo que é fixo, que é permanente, tá? Quando eu falo isso, pode ser tanto o ambiente natural como o ambiente artificial, né? O que seria o ambiente natural? Rios. O que mais? Árvores. Vegetação. Lago. O que mais? Lagoas. Às vezes você pode ter, por exemplo, lá uma... Como é que se fala? Um terreno muito inclinado. Isso é tudo que é ambiente natural. Agora você também vai registrar o ambiente artificial. O que é o ambiente artificial? É o ambiente construído. Os postes, as construções, os muros, as ruas, as iluminárias, enfim, tudo aquilo que é construído, também você registra, tá? Então, o que vai acontecer? Para você registrar isso, tá bom? Você vai registrar isso em forma de coordenadas, tá ok? Coordenadas, que a gente chama de coordenadas topográficas ou coordenadas geográficas, tá bom? Então, o que vai ser? O desenho, ele vai ser nada mais do que um plano cartesiano, XY, tá bom? E nesse plano cartesiano, você vai ter o quê? Você vai ter os desenhos, tá bom? Então, por exemplo, no lado direito aí você tem um outro levantamento que ele está um pouquinho melhor, né? Você tem aqui um limite, um lote do terreno que está na cor vermelha, tá bom? Na cor vermelha. E ele tem 400 metros de comprimento e 500 metros de largura. Então, ele tem 20 mil metros quadrados ou 2 hectares, né? Tem 2 hectares. Aqui está mais para um sítio, tá? E aí, esse sítio foi desmembrado em 4 lotes, né? Ele foi, ele chama de desdobrado, que a gente chama, né? Então, você vai ter 4 lotes, cada lote vai ter 5 mil metros quadrados ou 5 hectares, tá bom? Então, o que acontece? Para você fazer o levantamento, você vai pegar os ângulos e as distâncias. E a partir dos ângulos e das distâncias, você vai ter as coordenadas. E em cima das coordenadas, você vai fazer o desenho, tá? Então, a função da topografia é o quê? É captar as coordenadas para fazer o desenho. E para captar as coordenadas, você tem que pegar o quê? Os ângulos e as distâncias, os comprimentos, tá bom? Então, a gente fala que a topografia, ela é dividida em duas partes, tá ok? Porque essa divisão também é chamada de topometria, né? Então, ele fala, a topometria nada mais é que um conjunto de operações em campo com o objetivo de se levantar elementos geométricos, tá? Então, a topometria pode ser dividida em planimetria e altimetria, tá? Então, grave bem essas duas palavrinhas, tá? Planimetria e altimetria. Se você juntar os dois, você vai ter o plane-altimétrico, né? Então, você tem a planimetria. O que é a planimetria? A planimetria é só as coordenadas X e Y, ou seja, é só a visão de topo, a visão de planta, né? O próprio nome diz, planimetria. Você só vai captar o quê? Você só vai pegar as coordenadas X e Y, ou longitude e latitude, tá? É planimetria. Você não considera a altura, tá bom? Agora, altimetria não. O que é altimetria? A altimetria considera também a altura dos objetos, tá? Então, embora na planta você veja só a planimetria, por quê? Como se você estivesse vendo em cima de um avião, tá? O levantamento topográfico, ele também tem as informações de altimetria, tá? Que são os pontos cotados e as curvas de nível, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, embora a planta você só veja a planimetria, você também pode ter a altimetria. O que é altimetria? É a altitude, é a cota, né? Que a gente chama cota. Que são o quê? É o nível em relação ao mar, tá bom? A gente chama de altitude. Então, planimetria é X e Y, tá bom? Gravem bem isso, tá? Então, planimetria. Então, aqui, ó. Planimetria é coordenada X e Y. Ou seja, é quando você vê em planta, né? Quando você vê em planta. Tá bom? E você vai ter também a altimetria. O que é altimetria? É a altitude, né? Tem a ver com altitude, com altura. Então, a altimetria é o quê? É o Z, né? A gente chama do Z. É o eixo Z. Que é o quê? É a altitude ou a cota, tá bom? Tá bom? Certo? Então, quando você tem a planimetria mais a altimetria, você tem o quê? O que a gente chama do levantamento plane-altimétrico. O que é o levantamento plane-altimétrico? É o completo, né? É o levantamento completo. Então, quando a gente fala de plane-altimétrico, é o que é o completo. Ele tem tanto informações de planimetria como de altimetria. Quando você faz um... Quando você faz o levantamento de uma casa, de uma construção, você não pode somente fazer a planimetria. Você tem que fazer a altimetria também. Então, você vai fazer o plane-altimétrico, o completo, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Alguma dúvida ou eu posso continuar? Pode continuar. Então, beleza. Não, a pergunta da Mara, né? Professor, nós como técnicos de edificações, podemos fazer a topografia de um Mário? Tem um limite de arco? Não. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas... Vocês como técnicos de edificações, vocês têm atribuição para desenhar. Agora, para fazer o levantamento, não. Para fazer o levantamento topográfico, o plane-altimétrico, quem faz isso é o profissional de nível técnico. O técnico em agrimensura, que a gente chama de agrimensor, ou os engenheiros, né? O engenheiro civil ou o engenheiro agrimensor. Eles têm atribuição, eles podem assinar. Agora, a técnica de edificações não pode, tá bom? Não é atribuição, embora se vocês tenham a disciplina, é mais uma base, né? Uma noção. Vocês não podem assinar o levantamento topográfico, tá bom? Vocês só podem desenhar. Assinar, não. Então, como é que funciona, pessoal? Quando você vai fazer o levantamento, existem vários aparelhos, tá bom? Só que o aparelho mais famoso, a gente chama de estação total. Que é esse aparelhinho aí, ó, do lado direito. Tá vendo aí, ó? Amarelo, né? Então, a estação total é um aparelho eletrônico, tá ok? E como ele funciona? Ele é um aparelho eletrônico, ele tem uma memória e a função dele é coletar o quê? Coletar ângulos, como eu disse, coletar ângulos e coletar distâncias, tá? Como ele coleta, né? Como eu disse, você vai ter... Eu não sei se eu já explico pra vocês. Você vai fixar esse aparelho num tripé, né? Que é um tripé de alumínio, certo? Esse tripé, ele tem um nível de bolha, que nem aquela régua de pedreiro, você vai deixar nivelado, tá bom? Você ajusta ele pra ele ficar perfeitamente nivelado em relação ao terreno. Mesmo que o terreno seja todo torto, você vai deixar ele plano. Então, a função do tripé é você nivelar, porque os pés do tripé são ajustáveis. Então, você vai ajustando, né? Aumenta uma parte, diminui uma parte, até deixar niveladinho. Aí, quando o tripé tá niveladinho, você encaixa essa estação total, tá bom? E aí, como vai acontecer? Você vai ligar ela, que é esse botãozinho em azul, né? Você vai ligar ela e vai ter algumas configurações pra você fazer. Então, quais são as configurações? Você vai colocar lá a data, o local que você tá e tudo mais. E aí, você vai coletando os pontos, né? Então, pra fazer um levantamento, você tem que ter pelo menos dois profissionais. Ou a pessoa que vai operar, a gente chama operar, né? Que vai mexer na estação. E você tem que ter outra pessoa que vai segurar a baliza. Que, como eu falei, ela vai até o ponto lá, pra coletar o ponto, né? E aí, nesse ponto, você vai colocar a distância e o ângulo, tá bom? Então, você tem que ter dois profissionais, certo? Então, ele fala aqui, ó. O equipamento mais utilizado é a estação total. Ela também é utilizada em altimetria e em nivelamentos, tá? Então, como vai funcionar? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o tripé, ó. O tripé, ele tem três... É uma base, né? E é uma base ajustável, tá? Então, você atarracha, né? Você acopla a estação, rosqueia embaixo e trava. E aí, você... Aí, com o tripé, ele tem uma ponta que você finca no... Se for um terreno que é fofo, você vai fincar mesmo o pé do tripé no terreno e vai ir ajustando ele pra ele ficar nivelado, tá? Então, o que acontece, ó? A estação total aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Ela tem um nível de bolha, que nem de pedreiro, que é pra deixar plano em relação ao tripé, tá? Então, tem que ficar tudo perfeitamente plano, pra você poder fazer o levantamento. E aqui, ó, esse... Tá vendo essa parte em cinza aqui? Aqui embaixo, você põe a bateria, né? Do aparelho. Geralmente, vem com duas baterias, né? Uma, enquanto você usar uma, a outra fica de reserva, né? Carregando. Se em caso ela descarregar, você pode usar a outra. E essa parte cinza aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Na verdade, é um suporte. Por quê? Essa parte aqui de dentro, ó, que tá vendo que tem um destaque aqui, ela gira. Tá vendo? Ela gira. Ela tem um... Tipo um eixo aqui dentro, e aí ela gira, né? Por quê? Porque aí você consegue... Como se fosse uma luneta, sabe? Como se você... Aí você consegue... É... Ou girar pra cima, ou pra baixo. Então, ela é... Ela é rotativa, né? Ela gira. Pra você poder pegar os pontos com mais facilidade, tá bom? Então, como vai funcionar? Ó, do lado direito aqui, ó... O topógrafo vai meter o olho dele aqui, tá certo? Ele vai colocar o olho dele. Isso daqui é uma mira, tá? E aí... Aqui é a luneta... E aí, o que vai acontecer? Imagina que... Aqui, ó... Imagina que aqui, por exemplo, tem uma árvore. Aí, o que vai ter lá? Vai ter lá o auxiliar. E aí, ele vai posicionar o que a gente chama de baliza, que é um bastão encostado na árvore. Tá? E aí, aqui em cima tem uma plaquinha. É chamado de prisma, tá? Aí, olha só. O topógrafo vai tentar localizar pela luneta onde está o prisma, que é uma placa de acrílico. E ele... E tem uma mira aqui dentro. Aí, quando ele mirar, ele aperta o botãozinho. Pip, 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 pip. Quando ele aperta o botãozinho, vai emitir uma onda de infravermelho, certo? E aí, o que vai acontecer? O aparelho vai calcular a distância. Né? A distância na horizontal. Tá bom? Sempre a distância na horizontal. Né? E ele vai coletar o quê? O ângulo. Ou seja, o ângulo que está o aparelho em relação ao objeto, né? Então, você vai ter um ângulo aqui. Tá? Então, o ângulo que ele chama de alfa. Então, a função do aparelho é coletar o ângulo e a distância. A partir desses dois, ele vai fazer o cálculo para achar o quê? A coordenada, né? A coordenada X e a coordenada Y. Tá? Então, a estação total, ela é muito boa. Por quê? Porque você não precisa usar trena, né, pessoal? Ela é automática. Então, só pelo fato de você não usar trena, você agiliza muito o processo, né? Porque o topógrafo fica parado e aí o carinha, né? O auxiliar, ele só vai se movimentando, pegando os pontos, né? Ou seja, você não precisa se deslocar, enrolar, desenrolar trena, né? Então, o serviço é muito mais rápido, tá? Existe um aparelho que é chamado de teodolito, né? Que o teodolito, ele é o quê? Porque o teodolito só pega o ângulo, tá? Ele não pega a distância. Então, o que você tem que fazer? Com o teodolito, aí você precisa pegar a trena e medir a distância. É de onde você está com o seu aparelho até o ponto. Então, com o teodolito demora muito mais, né? Demora muito mais. O processo é muito mais lento. Mas é basicamente isso. A função do aparelho é pegar a distância de onde você está até o ponto e pegar o ângulo. E a partir da distância e do ângulo, você calcula a coordenada x e y do seu ponto, tá? Não sei se deu para entender muito bem, tá? Ou como que funciona o levantamento. Mas é mais ou menos isso, tá bom? Professor? Oi? Quanto custa o aparelho desse? Eu já vou chegar lá. Eu vou falar isso e vou deixar para o final. Ah, beleza. Obrigado. Então, como é que fala, pessoal? A estação total, ela usa como acessório o tripé, né? Que é o quê? É esse carinha aqui que vai fixar, que é a base, tá bom? Você vai ter o prisma, que é o quê? Que é essa placa de acrílico, onde você vai mirar, né? Que seria o seu alvo, tá bom? E o bastão, né? Que é o quê? Que é onde você segura, né? Onde você fixa o prisma, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, ele fala, ó. Para ser operada, a estação tem que ser fixada no tripé, aproximadamente na altura do topógrafo. Geralmente, 1,60m, 1,50m, tá? Você vai entre 1,50m e 1,60m. E ela vai ser centrada num ponto, tá? O que é esse ponto? É um marco topográfico. Ou um piquete, que é um pedacinho de madeira, tá? E, por fim, o que você vai fazer? Ele fala aqui, ó. Orientada. O que quer dizer ser orientada? É onde você vai mirar, né? A sua estação no ponto que você quer. Isso é chamado de visada ou orientada, né? Então, ele fala aqui, ó. Onde ela vai ser zerada com o auxílio do retículo da luneta, né? O que é a luneta? A luneta seria o binóculo aqui, onde você olha com um olho só, né? Você vai mirar. Tá? Vai mirar. E aí, você vai apertar o botão para pegar o quê? Para pegar a distância e o ângulo, tá? Então, ó. Lembra que eu falei que gira, ó? Olha que legal. Por exemplo, ó. Nesse caso aqui, ó. Na função, ó. Imagina assim, ó. Imagina que o topógrafo está aqui. Certo? E isso daqui é uma subida, ó. E aí, o carinha... Imagina que é uma ladeira. Aí, o carinha... O auxiliar está aqui em cima, ó. Então, você precisa girar o aparelho para poder pegar o ponto, tá? Aí, qual que é a distância máxima, né? Que você consegue pegar? Varia muito de aparelho. Mas, assim... Na média, você consegue até... Um pouco de dificuldade, até 800 metros. Então, de onde você está, você consegue mirar até 800 metros. É claro que muitos fatores vão influenciar. Como, por exemplo, a cuidade visual do topógrafo, né? O que é a cuidade visual? Se ele tem algum... Se ele tem miopia ou não, né? Se ele tem uma visão boa. Condição de tempo, né? Se está chovendo. De dia. Às vezes, o sol atrapalha. Então, assim... Vários fatores influenciam. O vento também. Vários fatores influenciam na distância máxima que você consegue enxergar. Mas, assim... O máximo que eu já vi conseguirem fazer é até 1 quilômetro. Até 1.100 metros, tá? Em perfeitas condições, os melhores aparelhos falam que dá até 2 quilômetros. 2 quilômetros. Mas, na prática, assim... Eu nunca vi. O máximo que eu vi foi 1.100, quase 1.200. Assim... Com bastante dificuldade, tá? Mas, assim... Com 500, 600 metros, você consegue pegar tranquilamente. Tá? O ponto. Tá bom? Certo? Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Esse é o prismo. Esse é o prismo. Tá vendo? Ele é o quê? Esse aqui é a baliza. Ele é fixado na baliza. E essa baliza, pessoal, que a gente chama de bastão, ela é ajustável, né? Então, ou seja, você consegue aumentar o tamanho dela. Tem vários tamanhos. Ela é retrátil. Sabe? Como se fosse uma varinha. Aquelas antenas antigas de carro, né? Não sei se vocês conhecem. Mas você consegue aumentar e diminuir o tamanho. Ela tem até... Desde um metro até quatro metros. Então, você consegue pegar um desnível bem grande, tá? Você consegue pegar, assim, uma diferença de altura bem grande, tá? Então, esse daqui é o prismo. Tá bom? Ó. E esse aqui, ó. É o teodolito. Tá vendo? Esse aqui é o pai da estação total, ó. Ele é bem parecido, ó. Só que ele só tem uma luneta. Tá vendo aqui, ó? Ele só pega o ângulo, né? Ele só pega o ângulo vertical e horizontal. Ele não pega a distância. Aí, você tem que usar régua pra... No caso, né? O teodolito, ó. Antigo, ó. Usado para fazer leituras angulares, verticais e horizontais. Com precisão. Porém, não mede a distância. Tá vendo? Ele não mede, tá? Então, o levantamento topográfico, né? A gente pode fazer por estação total, que é o mais comum. Pelo teodolito, que era usado antigamente. E agora, mais atualmente, né? A gente pode fazer por quê? Por GPS, né? Então, o GPS é o avanço da estação total. Ele seria o filho, né? Vamos dizer assim. O teodolito é o avô. A estação total é o pai. E o GPS é o filho. O mais avançado, o mais tecnológico. Por quê? Porque ele não pega a distância. Ele não pega a distância e ângulo. Ele já pega automaticamente a coordenada. Então, como ele pega a coordenada? Por satélite. Tá o satélite orbitando a Terra aqui. Ele tem o receptor. Aí, o satélite manda a onda eletromagnética. E aí, o GPS calcula aqui dentro. E já calcula, a partir dos satélites, a coordenada. Então, quanto mais satélites tem orbitando, melhor o cálculo. Mais qualidade, mais precisão você vai ter do cálculo. A diferença é que esse cara aqui, né? Ele é muito mais caro que a estação. É muito mais caro. Vocês tinham perguntado o preço, né? Pra vocês terem uma ideia. Uma estação dessa aqui, ela é mais ou menos uma estação nova, né? Zero. Zero quilômetro. Ela custa uma boa. Custa, em média, 40 mil reais. A um preço de um carro zero. Um carrinho popular. Certo? Um Teodolito não vende mais. Teodolito só tem usado, porque é antigo. Até fabrica, mas é muito difícil você encontrar. E o GPS, né? Esse carinha aqui, ó. Um bom desse daqui, 70, 80 mil reais. Tá? Então, como vocês podem ver, é um investimento caro. Tá? Tem seguro, professor? Tem. Tem seguro. Tem seguro. As principais seguradoras fazem seguro, tá? Só que o que acontece? Compensa comprar um aparelho desse? Só se você for trabalhar com topografia. Se você for todo dia. Agora, se você for usado de vez em quando, é melhor fazer o quê? Alugar. Você aluga, você paga diária. Tá? Compensa mais pagar diária. Tá bom? Professor, mas a gente não pode fazer o... A gente pode fazer esse levantamento topográfico, né? Só topógrafo? Não. A gente pode fazer o levantamento, mas não a planta. Não, vocês podem fazer o levantamento. Vocês não podem assinar no CREA, entendeu? Mas fazer, vocês podem, entendeu? Eu posso fazer o levantamento, mas quem tem que assinar é o topógrafo, né? Exatamente. Quem tem que assinar é o topógrafo, tá? Então, o que acontece? Quanto que custa a alocação? Ó, faz uns dois, três anos que eu não... Que eu tô por fora. Mas eu, mais ou menos, né? A diária de uma estação total é por volta de 80 a 120 reais, a diária. E do GPS é de 150 a 250 reais, a diária. E claro, se você alugar por uma semana, vai barateando, né? Que nem carro, né? Quanto mais tempo você fica, mais barato fica a diária, tá bom? Mas tá por volta desse preço aí. 100 reais a estação total e uns 200, 200 e pouquinho o GPS, tá bom? Então, tá bom. Então, como é que vai funcionar, né? O... O papel dos aparelhos, né? Então, vai ter aqui, ó. Ele vai pegar o quê? Os elementos geométricos. O que são os elementos geométricos? Por isso que eu tô repetindo muito aqui. É o ângulo e a distância, tá bom? É o ângulo e a distância. Então, o... A estação total, ela vai pegar o ângulo horizontal e o ângulo vertical, né? Por que ângulo horizontal? Porque, como eu falei, o ângulo vertical é pela luneta, né? Ó, ela gira pra cima e pra baixo. Só que o horizontal é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, essa base circular aqui, ela gira, né? Então, você consegue girar 360 graus, né? Pra poder coletar o ponto onde você quiser. E na vertical, no ângulo vertical, é só 90 graus. Você consegue girar só 90 graus. 90 graus pra cima, 90 graus pra baixo, né? Aí dá 180 graus. Tá? Então, como é que funciona? O que é o ângulo horizontal? Ele fala aqui, ó. A gente chama de HZ, tá bom? HZ é o ângulo horizontal. O ângulo horizontal é medido entre dois alinhamentos do terreno, levando-se em conta apenas o plano horizontal. Então, você só pega o ângulo horizontal. Então, imagine um canto de cerca de uma propriedade, o ângulo formado entre os dois lances de cercas, de direções diferentes, é um exemplo de ângulo horizontal. Então, olha só. Imagina que você tem aqui, ó. Você tem aqui um pilar de um muro, né? Certo? Então, entre um muro e outro, você vai ter um ângulo, né? Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo horizontal, né? É simples. É só você pegar qualquer planta e verificar, ó. Por exemplo, ó. Eu tô na autocagem aqui, certo? Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um terreno, tá bom? Certo? O ângulo horizontal é tudo aquilo que eu vejo em planta, tá bom, pessoal? O próprio nome diz, ó. O ângulo horizontal tem a ver com a planimetria, tá? Então, o ângulo horizontal é o ângulo que eu vejo em planta, tá? Ó. Esse ângulo aqui, ó. Por exemplo, 119 graus. 62 graus. 51. E aqui. 127. Então, o ângulo horizontal, ele só pega, só considera em plano, tá bom? É o eixo XY, tá? Só em planta. Planimetria. Aí você vai ter o ângulo vertical. O que é o ângulo vertical? Ele é medido com o giro da luneta, né? Do eixo, a partir do eixo horizontal da estação total. Lembra que eu falei? Você vai ter a lunetinha, ela gira pra cima e pra baixo, tá? Então, ele fala, ó. O círculo vertical da estação, geralmente, é zerado. O zenit. O zenit é eixo zero. O zero. E aí, o aparelho vai ter mais 90 graus pra cima ou menos 90 graus pra baixo, tá? Então, você vai ter aqui o ângulo vertical, né? A gente fala que o ângulo vertical, quando é positivo, quando é pra cima, a gente fala que é ascendente, né? Ascendente que tá ascendendo, subindo, né? Ou, pra baixo e negativo, descendente, né? Então, ele fala assim, ó. O que é o ângulo vertical? Que é o V. É medido entre a direção inclinada de um ponto e um outro ponto, mais alto ou mais baixo, em relação à estação total. Pode ser ascendente, pra cima, sinal de mais, ou pode ser descendente pra baixo, sinal de menos. Conforme se encontra a clive, né? A clive é subida e declive, descida, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por exemplo, imagina que você tem aqui, ó, uma... Aqui você tem a cerca, tá vendo? Só que aqui a cerca, ela tá no lado mais alto do terreno. Imagina que ela tá aqui, ela tá descendo aqui, ó. E aqui ela tá no lado mais baixo. Então, o que que vai ser... Quando você pega a diferença de altura entre um muro e outro, né? Entre um pilar e outro, você vai ter o ângulo vertical, né? Que na topografia, né, seria o quê? A altimetria, né? Que é basicamente o quê? O desnível do terreno, né? Você quer saber o caimento, a declividade do terreno. Então, aqui, por exemplo, ó, na planta, aqui não dá pra ver o ângulo vertical. Por quê? Porque é vista de planta, né? Eu teria que ter o quê? Eu teria que ter um... Eu teria que ter um corte, uma linha em corte, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu ver o... Se eu ver o... Abrir o Google Earth... Vou abrir aqui pra vocês, ó. O que que é o ângulo vertical? É o ângulo... É considerando a altimetria, né? Ou seja, a altitude, a cota, tá? Tá? Por exemplo, ó... Nem sei onde eu tô, mas... Por exemplo, ó... Imagina que eu quero... Que eu tenho aqui, ó, um... Por exemplo, imagina que eu vou... Eu vou assentar uma rede aqui nessa rua. Uma rede de água ou de esgoto. Tá? Aqui, ó. Então, quer dizer o quê? O que que é o ângulo horizontal? O ângulo horizontal, é como eu falei, eu tô vendo em planta, certo? Então, o ângulo horizontal é o ângulo entre uma aresta e outra, né? Então, esse ângulo aqui, ó... Esse ângulo é um ângulo horizontal. Esse aqui é outro, né? E assim por diante. Então, isso é ângulo horizontal. Eu só considero a planimetria. O X e o Y, tá? Agora, imagina que se eu visse, por exemplo, o perfil topográfico dessa linha aqui, ó. Ou seja, como que tá o terreno, né? Então, aqui, ó. Ó, o que que seria o ângulo vertical? O ângulo vertical, você só consegue ver no perfil. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, a rua, ela tá descendo, né? Ela tem uma leve... Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que tá. Ó, essa parte aqui, ó. Ela tem uma leve descidinha, né? Então, ó, se eu traçasse uma linha reta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. É que não dá pra enxergar. Mas aqui, ó. Eu vou ter um ângulo vertical, né? Ou seja, a rua tá subindo. Se eu traçasse uma linha reta, na horizontal, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu bater o print na tela. Cadê o print? Agora, se eu jogar no CAD, ó. Então, eu tenho um perfil aqui, ó. Né? Ó, eu tenho um perfil do terreno aqui. Se eu traçar uma linha, uma linha horizontal, por exemplo, ó. Aqui tá subindo, né? Então, eu vou representar essa linha aqui, ó. Mais ou menos, tá? Então, ó. O ângulo entre essas duas linhas é um ângulo vertical. Tá? Aqui deve ter 45 graus, mais ou menos. Um pouquinho menos. Ó, bem menos. Ó, 20 graus. Tá vendo? Então, por exemplo, ó. Se eu continuar subindo, né? Então, eu tô subindo aqui, ó. Ó. Aí, aqui, já fica mais inclinado. Então, por exemplo, se eu parar aqui, ó, e continuar, e traçar uma linha reta aqui, do terreno, eu vou ter outra, outra, outro ângulo vertical. Ó, aqui no caso, 7 graus. E assim sucessivamente, entendeu? Então, o que que é o ângulo vertical? É em relação à altimetria, em relação à altitude, a cota, tá bom? Tudo bem? Certo? Então, o ângulo vertical é em relação à altura, né? E o ângulo horizontal é em relação à planta, a planimetria, tá? Certo? Então, aqui, ó. Professor. Oi. Depois a gente vai fazer alguns exercícios pra fixar esse... Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer o exercício. Beleza, obrigado. Tá. Professor, só pra relembrar, o senhor passou alguma tarefa? O grupo antes ou não? Não. Passei na aula passada. Passei pra fazer, mas... Por enquanto, é pra entregar daqui a um mês, ainda. Tem tempo ainda, tá? Então, essa tarefa, o senhor deixa nas pastas, né? Pra gente... Tá na tarefa, tá na aba tarefas lá. Só você consultar. É, depois eu consulto. Tem umas perguntas, né? Ah, ok. Tem umas perguntas, né? Tem pergunta também. Ó, então, voltando aqui, pessoal. Ó. Então, ó, o que você vai ter aqui, ó. A linha do Zenit. A gente fala do Zenit, né? O que que seria o Zenit, né? O Zenit é uma linha imaginária que tá passando verticalmente no centro do aparelho. Ou do teodolito ou da estação total. Essa linha imaginária é chamada de Zenit. Tá vendo aqui, ó? Zenit, ó. Essa figurinha aqui, ó. Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo em perfil, tá bom? Eu tô vendo aqui, ó. Essa linha grossa aqui, ó. É o terreno natural, tá? Então, nesse caso aqui, eu só consigo pegar o quê? O ângulo vertical. Tá vendo, ó? Então, por exemplo, ó. Essa figura ilustra bem, ó. Eu tô vendo, por exemplo, se eu tô olhando pra cima, né? E, por exemplo, eu tenho uma árvore aqui. Eu quero pegar o ponto dessa árvore. Então, eu tô mirando pra cima. Então, eu vou ter o quê? Um ângulo vertical ascendente. Por quê? Porque eu estou olhando pra cima. Eu vou ter tanto uma linha imaginária na vertical, que é chamada de Zenit, e eu vou ter uma linha imaginária na horizontal, que é chamada de linha do horizonte. Tá bom? Então, o que que acontece? Quando eu tô olhando pra cima, eu vou ter o ângulo ascendente, tá? E quando eu tô olhando pra baixo, ó, é descendente. Tá bom? E essa linha vertical aqui é chamada de Zenit. Só pra vocês saberem, tá? Zenit. Zenit tem a ver com ângulo vertical. Tá? Certo? E o que acontece? O aparelho, né? A estação total, você vai ter o ponto aqui, né? Então, por exemplo, você vai ter o ponto aqui. Imagina que você vai ter um pontinho aqui, por exemplo, uma árvore, por exemplo. Aí você pegou o ângulo dessa árvore. Aí o que que você vai fazer? Quando você registrar, apertar o botão, né? Ele vai gravar, ele vai falar assim, ó. Você vai colocar aqui, você vai escrever no aparelho. Ponto 1, a árvore. Aí você vai colocar assim. Aí ele vai calcular. Aí ele vai falar pra você, olha, no ponto 1, que é a árvore, o ângulo é de, por exemplo, o ângulo vertical, né, é de 45 graus. Certo? De 45 graus. E além do aparelho medir o ângulo vertical, ele vai medir também o ângulo horizontal. Então, imagina aqui, ó. Imagina que eu tô em planta aqui, ó. Aqui, ó. É a estação total, tá certo? E aqui tá a árvore. Certo? Aqui tá a árvore. Então, eu medi, né, daqui até aqui, ó. Imagina que tá reto, tá? E aqui eu vou ter uma linha, que é o norte, né? Certo? Então, o que o aparelho vai fazer? Ele vai medir, também em relação ao norte, o ângulo horizontal. Até onde eu tô pegando. Esse ângulo horizontal, ó, a gente chama também de azimuth, tá? Se vocês quiserem anotar também, eu esqueci de falar. Esse ângulo horizontal aqui, ó, tá? É chamado de... A gente vai ver mais pra frente. É o azimuth. É o quê? É o ângulo do norte até o ponto que você quer, ó. Vou fazer aqui no card, ó. Por exemplo. Então, aqui, ó. Imagina aqui, por exemplo. Imagina que eu tenho... Tenho uma vista em planta. Eu tenho esse terreno aqui. Eu quero pegar os quatro pontos desse terreno. Beleza? Ó. Então, imagina que o meu... Eu tô na rua aqui. Imagina que aqui tem uma rua. Certo? Aqui tem uma rua. E aí, ó. Eu estacionei meu aparelho aqui, ó. Tá? Estacionei aqui, ó, o aparelho. Certo? Estacionei aqui. Beleza? Eu tô aqui, ó. O aparelho tá aqui. Aí vai lá o auxiliar, né? Ele vai lá e pá. Eu quero pegar esse ponto aqui. Então, ele vai posicionar lá o bastão, né? Com o prisma aqui. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão do aparelho, da estação total e vou medir, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir até aqui, ó. Certo? Então, o que o aparelho faz, basicamente? Ele vai pegar essa distância aqui. Tá certo? Ele vai pegar essa distância. Certo? Ele vai pegar essa distância. E ele vai pegar também o ângulo, tá? O ângulo horizontal. Então, imagina que aqui, ó. Tá vendo aqui o eixo Y, né? Aqui é o eixo Y. Aqui é o norte. Ó o norte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, o que o aparelho pega? Ele vai pegar o ângulo horizontal entre o norte, a linha do norte, até a visada que eu apontei. Então, no caso, o aparelho vai pegar esse ângulo horizontal aqui, ó. Ele vai registrar no aparelho, ó. Ó, ó. Você pegou a quina da casa aqui, ó. A frente da casa, ó. Ó. A frente da casa, ela tem um ângulo horizontal de 73 graus. Ele vai também marcar a distância. Vamos pôr, no caso aqui, vamos ver quanto é que ele tem de distância. Peraí. Ó, ele vai registrar 31.92 metros de distância, né? E ele vai pegar um ângulo de 73 graus, certo? E se implanta, beleza, pessoal? Agora, imagina que eu tô vendo de frente, tá? Então, aqui, ó. Imagina aqui, por exemplo. Aqui é meu muro da minha casa. Tá, ó. Aqui é o muro do... Do terreno, beleza? E aqui, aqui tem a calçada, né? Aqui tem a calçada. E aqui é a rua, né? Vendo de frente, tá, pessoal? Ó. Certo? O que eu fiz? Eu posicionei meu aparelho aqui em cima. Deixa eu mudar de cor. Com o tripézinho, né? Posicionei aqui o aparelho. Certo? Aí, na verdade, eu vou ter que girar, né? A luneta, né? Porque eu tô vendo um pouco mais em cima. Então, eu vou girar. Aí, ó. Na verdade, isso aqui é bem maior, né? Na verdade, isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, o carinha vai estar aqui atrás. E aí, o que que vai fazer? O auxiliar, ele vai pegar o prisma e vai... Eu quero pegar o quê? Eu quero pegar exatamente a altura. Isso daqui, né? Então, ele vai ter lá o prisma, né? Com o bastão. Então, eu quero pegar esse ponto aqui, ó. Ele posiciona o bastão aqui. Alinhado, né? E aí, o que que eu faço? Eu vou mirar com a luneta até enxergar o prisma aqui onde tá posicionado em cima do muro. E aí, eu aperto o botão. E aí, ó. Ele vai registrar pra mim o quê? Ele vai registrar pra mim, ó. Essa distância. Certo? Ele vai registrar essa distância. Que é o quê? Que é exatamente essa distância de 31. Tá? Então, na verdade, ó. Essa aqui é a distância inclinada, né? Só que, na verdade, ele pega também a distância horizontal. Aí, eu vou ter um famoso... Lembra que eu falei na aula passada? Do triângulo retângulo? Então, o que que o aparelho faz? Ele vai medir esse ângulo aqui, ó. O ângulo vertical. Isso é o ângulo vertical. Então, no caso ali, ó. A estação vai medir o ângulo vertical de 34 graus. E um ângulo horizontal de 73 graus em relação ao norte. Tá? Ó. E ele vai informar pra mim a distância horizontal. Que é o quê? De 31 e 91 metros. E ele vai também me dar... A distância horizontal seria essa. É que aqui não tá na escala, né? Não tá proporcional. Mas é só pra vocês entenderem. Essa distância horizontal aqui teria que dar exatamente esse valor de 31 em alguma coisa. Tá bom? E a distância inclinada ia dar um valor um pouquinho maior, né? 33 e tal. Então, o que que o aparelho faz, né? A função do aparelho? É pegar a distância. Tá certo? Essa distância. Tanto a distância inclinada como a distância horizontal e a distância vertical. Como pegar também o ângulo, né? O ângulo horizontal em relação ao norte. Que é chamado de azimuth. E também pegar o ângulo vertical. Tá? Tudo bem? Então, essa é a função do aparelho. Tá bom? Deu pra entender mais ou menos a ideia? Como é que é, pessoal? Sim. Deu, né? Então, a função é essa. É pegar a distância e ângulo, tá? A partir do ângulo e a distância você calcula as coordenadas. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Por trás disso, tá o quê? O triângulo retângulo, né, pessoal? Tá o quê? O cálculo da hipotenusa. Lembra o cálculo da hipotenusa? É cateta oposto ao quadrado mais cateta adjacente ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada, né? Então, na verdade, nada mais é do que a hipotenusa. Então, o que que o aparelho faz? Ele vai pegar pra mim ele vai pegar pra mim cinco medidas, na verdade. Por que cinco medidas? Ele vai dar pra mim, ó. Ele vai dar pra mim o seguinte, ó. Ele vai dar pra mim o DH. O que que é o DH? É a distância horizontal. Certo? Ele vai dar o DH pra mim. A distância horizontal. Tudo bem? Ele vai dar pra mim a distância inclinada. Certo? A distância inclinada. A gente chama de DI. E ele vai dar a distância vertical, que é o DV, que é essa distância aqui, ó. A base do aparelho em relação ao ponto que você pegou, né? Ele vai pegar, ele vai dar aqui, ó. a distância vertical, que é a altura. Certo? E os ângulos. Então, ele vai dar o... o quê? O ângulo vertical, né? Ele tem o nome aqui, esqueci o nome dele. É o V, né? A gente chama o V. Então, aqui você vai ter o V. E você vai ter o quê? Você vai ter o H, né? Que é o ângulo horizontal. Aqui, ó. Aqui é o H, né? Que a gente chama. H ou é Z? Me lembro. Deixa eu ver. HZ. Então, aqui, ó. Você vai ter o HZ. Tá? Então, a função do aparelho... E essa distância que ele pegou aqui é a distância horizontal, né? Que aqui eu tô vendo em corte e lá eu tô vendo em planta. Então, isso aqui é a distância horizontal. Tudo bem? Essa é a ideia. Tá bom? Beleza? Então, voltando aqui, ó. Tá? Então, ele fala, ó. A distância, né? A distância... Você vai pegar a distância com o auxílio do prismo, que é aquela plaquinha de acrílico, né? Que aí vai calcular a distância pelo raio laser, né? Ou pelo raio infravermelho. Tá bom? E esse raio infravermelho até 1.200 metros, 1.100 metros, mais ou menos. Tá bom? Ou seja, o aparelho, ele já faz o cálculo pra gente. Mas aí o colega perguntou, vai ter exercício? Vai. A gente vai simular como se o aparelho calculasse, né? Que nada mais é do que o triângulo retângulo. Tá bom? Então, aqui, ó. Tá vendo? O que eu desenhei lá no CAD é isso aqui, ó. Você vê no encorte, ó. Aqui tá o aparelho e aqui tá o ponto que você recoletou. Certo? Então, ó. O aparelho vai dar essas três medidas, ó. Essa linha preta mais grossa aqui é o terreno. A gente chama o perfil do terreno. Então, ó. O aparelho vai te dar a distância inclinada, DI, a distância horizontal, que é DH, e a distância vertical, que é o DV. Tá? Ela vai dar essas três informações. E o ângulo entre a distância horizontal e a distância inclinada é chamado do ângulo vertical. Tá bom? Então, como é que você faz pra calcular um ou outro, né? O aparelho já dá tudo. Ele já dá tudo pronto pra você. Tá? Mas como é que você vai fazer na mão? Como é que você faz pra achar a distância horizontal, né? A distância horizontal, ela é o quê? Ela tem essa fórmula aqui, ó. Você pode achar a distância horizontal. O que é a distância horizontal? É a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo vertical. Ou a distância horizontal é o quê? É a distância vertical dividido pela tangente do ângulo. Tá? Então, você pode achar a distância horizontal de duas formas. Ou multiplicando a distância inclinada pelo cosseno do ângulo, ou pegando a distância vertical dividindo pela tangente do ângulo. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui na calculadora. Tá? Então, aqui, ó. Tem a calculadora aqui. Beleza? Então, aqui, ó. Exemplo 1, ó. Usando a calculadora, informa qual a distância horizontal. Então, ele quer saber o DH, certo? Então, ele tá falando o seguinte, ó. A distância vertical... Calcule a distância horizontal quando a distância vertical for igual a 15 metros. Certo? A 15 metros. Então, eu vou desenhar aqui no CAD, ó. Então, vamos lá. Apagar tudo aqui. Não, fazer aqui do lado. Então, ó. Vamos lá. Ele tá falando o seguinte, ó. Ele quer saber a distância horizontal. Então, ele, ó. Ele fala assim, ó. Calcule a distância horizontal quando a distância vertical for igual a 15 e o ângulo vertical for a 6 graus e 36 segundos. Lembra que eu falei, pessoal? Esse aqui tá em formato... O quê? Decimal ou sexagesimal? Tá em sexagesimal, né? Grau, minuto e segundo, tá? Então, como é que você joga na fórmula? É simples, ó. Distância horizontal é o quê? A distância vertical dividida pela tangente do ângulo. Então, ele já colocou aqui na fórmula. Vamos ver aqui, ó. Então, você vai pegar aqui, ó. 15, certo? Que é a distância vertical dividida pelo quê? Pela tangente. Então, você abre parênteses, coloca tangente. Aqui, ó. Tangente. E aí, você coloca aqui, ó. 6 graus. 0, 0 minutos. Certo? E 36 segundos. E aí, você fecha o parênteses. Dá um igual. Ó lá. Exatamente o mesmo valor. Então, ó. 142, 48 metros, tá? Distância horizontal. Beleza? Vamos fazer essa... Vamos tirar a prova real no CAD? Então, vamos desenhar no CAD esse triângulo aqui, ó. Então, vamos fazer no CAD aqui, ó, pra ver se tá certa a conta. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vou colocar metade PowerPoint, metade no CAD. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, vou desenhar aqui no CAD esse triângulo retângulo. Então, ele tá falando pra mim, ó. Que o quê? Que a distância horizontal é quanto? 142.476. Certo? Então, essa daqui é a distância horizontal. Quanto que é a distância vertical? Distância vertical é igual a 15 metros. Certo? Ó, 15 metros. Então, eu vou desenhar uma linha aqui, ó, de 15 metros. E aí, ó, a hipotenusa, né, é o quê? É a distância inclinada. Tá bom? Então, aqui, ó. Certo? Eu desenhei aqui, ó. Eu desenhei uma distância horizontal de 142.475, né, que é o resultado. E a distância vertical, 15 metros. Então, esse ângulo aqui, ó, no CAD, ó. Esse ângulo aqui tem que dar exatamente esse valor aqui, ó. 6 graus em 36 segundos. Será que vai dar isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar a cota. Vou pegar aqui, ó, o linear, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mudar o estilo. Esse estilo é horrível, peraí. Deixa eu pegar um estilo melhor, pessoal. Peraí. Só um momentinho, só. Eu vou pegar um estilo de cota aqui melhor, porque esse estilo tá muito ruim. O que não vai ter, peraí. Fica ruim de enxergar essa cota, tá muito pequena. Aqui, beleza. Aqui. Só vou copiar um estilo de cota aqui, pra vocês enxergarem com mais facilidade. Acho que esse aqui tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora sim. Vou colocar a tela preta, tá, pessoal? Para a gente chegar melhor. Vou ter essa tela branca aqui. Então, beleza. Eu vou pegar essa cota aqui. Vou mudar aqui o estilo da cota. Então, aqui eu coloquei 142, certo? Aqui tem a distância de 142. E eu vou pegar outra medida. Ó. Que é os 15 metros, né? Certo? Ó. Quanto que tem que dar esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui tem que dar quanto? Tem que dar exatamente 6 graus e 36. Então, eu vou pegar aqui o ângulo. Ó. Ó lá. 6 graus, né? É que o estilo da cota está diferente. Eu vou pegar aqui, ó. A medida do ângulo mesmo, sem ser pela cota. Peraí. Vou pegar aqui o ângulo. Cadê o ângulo? Eu vou pegar aqui o ângulo. Informou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar aqui o estilo da cota pra vocês verem. Ó. Só um momentinho, pessoal. Agora sim. Ó lá. Olha quanto deu. Tá vendo o resultado? Exatamente a mesma coisa. 6 graus e 36 segundos. Aqui. 6 graus e 36 segundos. Tá? Certo? Vamos fazer aqui o segundo exemplo. Ó. O B. Calcular a distância vertical. Certo? Calcular a distância horizontal quando a distância vertical for 150 e o ângulo for exatamente 16 graus. 16 graus gravados. Tá? Então, qual que é a fórmula? Mesma coisa. Só você pegar aqui. O que vai ser a distância horizontal? Vai ser a distância vertical dividido pela tangente do ângulo. Então, no caso aqui. A distância. Vou pegar aqui a calculadora. Zera a calculadora. Aqui, ó. Clica no AC. Lembrando que essa calculadora tá disponível lá na pasta dos arquivos pra vocês fazerem o download, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Você vai pegar a distância vertical. 150 dividido pelo quê? Dividido pela tangente. Abre parênteses. Tangente. De 16 graus. Tá? Como é redondo certinho, não precisa colocar um minuto segundo. Põe aqui o grau. Fecha parênteses. Dá um igual. Ó lá. Tá vendo? Bateu quase, né? Aqui, ó. A calculadora deu 523.11. E aqui o resultado deu 523.11, né? A terceira casa decimal tá 2 e aqui tá 0. Mas tá próximo. Tá? Vamos ver no CAD se bate certinho? Vamos lá. Vamos tirar a prova real no CAD. Vamos lá. Então, vou girar aqui mais um pouco. Vamos lá. Quanto que tem de distância horizontal? Vai ter aqui quanto? Um valor bem maior, né? 523.11, tá? Aqui. Quanto que vai ser o ângulo vertical? 150. Então, eu vou fazer uma linha partindo daqui de 150. Aí, eu pego aqui, faço essa linha aqui pra ser a linha inclinada, né? E aí, vamos pegar as copas. Vamos vir aqui. Distância horizontal. Vai ficar meio pequeno aqui, ó. 523.11, beleza? Distância vertical. 150, beleza, né? E agora, o ângulo. Será que o ângulo vai dar 16 graus? Vamos pegar aqui o ângulo. Olha lá. Quanto deu? Cravado, ó. 16 graus. Tá vendo? Então, quando você tem uma distância horizontal de 523 metros e uma distância vertical de 150 metros você vai ter um ângulo de 16 graus. Um ângulo vertical de 16 graus, tá? Tudo bem? E aqui no item C é diferente. Em vez de ele dar a distância vertical ele tá dando a distância inclinada, tá? Então, olha só. Calcular a distância horizontal quando a distância inclinada for igual a 150 metros e o ângulo vertical for igual a 2 graus e 10 segundos. No C, você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Pro A e pro B, por exemplo, A e B a gente usou a fórmula de baixo, ó. Distância vertical. Pro exemplo C, a gente tem que usar a fórmula de cima. Pra você achar a distância horizontal você tem que pegar a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo, tá? É o que ele tá fazendo aqui, ó. Vamos pegar a calculadora. Vamos zerar. Então, vamos lá. Quanto que vai ser a distância inclinada? A distância horizontal é a distância inclinada 150 metros vezes o cosseno de o quê? De 2 graus. Então, eu venho aqui coloco aqui 2 graus e 10 segundos. 10 segundos. E 0... Não, 10 minutos e 0 segundos, né? Fecha. Ó, tem que dar igual. Ó, quanto deu? 149,892 metros. 149,892 metros. Certo? Bateu. Vamos fazer no CAD de novo pra ver se bate? Ó. Vamos lá, então. No CAD, né? Vamos pegar aqui a distância... A distância horizontal. Distância horizontal. 149,892. Certo? Distância... Distância vertical. Aqui ele não fala, né? Então, olha só. Aqui ele deu a distância horizontal. Beleza, eu desenhei aqui. E a distância inclinada, né? Então, eu vou ter que desenhar a distância inclinada a partir de um ângulo. Então, eu vou desenhar um ângulo aqui, ó. Partindo, né? De... Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 2 graus e... Beleza. Ó. 2 graus. Então, ó. Tá vendo? Eu já fixei aqui, ó. Eu dei o comando do ângulo. Ó. Já tá com ângulo fixo aqui de 2 graus e 10 segundos. Então, quanto ele vai ter de distância inclinada? 150, né? 150. Certo? Olha só. Então, eu coloquei aqui... Eu coloquei aqui uma distância horizontal de quanto? De... 149,89, né? E coloquei uma distância... Inclinada de 150 metros, né? Tá aqui, ó. Ó. Opa. Deu errado aqui, peraí. Vou pegar de novo aqui. Agora sim, ó. 150, certo? Distância inclinada. E esse ângulo aqui tem 2 graus e 10 segundos. Então, eu vou pegar o ângulo aqui. Certo? 2 graus e 10 segundos. Se eu desenhar essa linha, ela tem que ter exatamente quantos... Ou seja, se eu desenhar essa linha aqui, vai me dar a distância... A distância vertical, né? Então, vamos lá. Ó. Quanto que eu vou ter de distância vertical aqui? 5,67. Tá? Então, quando a distância inclinada for 150 e a horizontal for 149, eu vou ter uma... Uma distância vertical de 5,67. Tá? Então, o que eu fiz aqui, né? O cálculo que eu fiz na calculadora, que é do exemplo, e o que eu fiz no CAD, aqui também como exemplo, como ilustração, é o que a estação total faz dentro dela quando você aperta o botão. Tá? Então, ela já faz esse cálculo automaticamente. Tá bom? O que você precisa saber é como operar o aparelho, né? Como apertar os botões corretamente. Tá bom? Mas esse cálculo aqui, você não faz. Quem faz é a estação. Por isso que é rápido. Por isso que você consegue fazer um levantamento com agilidade. Você não precisa ficar fazendo esses cálculos manualmente. Quando era esse carinha aqui, ó. Lembra que eu falei? Isso aqui, ó. Quando ele era esse cara, aí sim você teria que fazer esses cálculos manualmente. Calcular manualmente ângulo e distância. Entendeu? Na época não tinha nem CAD e nem calculadora já tinha, né? Você tinha que calcular na mão mesmo, na unha. Com a estação, não. Já calcula dentro. Ela tem um computador aqui dentro. Ela já processa pra você. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Eu tenho um pouquinho da dúvida na questão. do cálculo. Oi? Qual a dúvida? O cálculo. Se eu repetisse o cálculo, ó. Então, o cálculo, na verdade, é o cálculo do triângulo retângulo, tá? Você lembra de trigonometria? Isso daqui... Mas era a soma dos quadrados com a teto e a apotenusa, é isso? É, exatamente. É isso mesmo. Isso daqui... Então, mas esse é fácil. Mas o mais difícil é o outro lá que o senhor fez agora. O quê? Qual? E tem que usar o sangue, a tangente. Porque é lá que eu apoio muito naquilo. Então, isso daqui, na verdade, é o que eu falei. Esse cálculo aqui, o aparelho faz pra você, tá? Na verdade, ó. O que que é? Quer ver? Eu vou abrir a apostila aqui, ó. Pra você ver como é. É que aqui eu dei uma resumida, tá? Quer ver? Mas na apostila, tá mais claro. Se você ver na apostila... Pela apostila... A gente consegue fazer na mão os cálculos ou tem que depender da calculadora? Não, na mão... Não, na mão dá pra você fazer, mas... Assim, não tem que... Não entendi. Pra você calcular, você tem que usar a calculadora. É mais fácil. Usa a raiz quadrada da calculadora pra achar o cosseno, o tangente, né? Dá pra fazer na mão isso ou não? Não dá, mas isso aqui é bem mais trabalhoso, né? Eu acho mais fácil fazer na calculadora. É, porque eu não sei operar a calculadora e eu tô sem calculadora. Eu tenho que comprar uma também. Mas na apostila tem que ensinar a operar a calculadora e fazer os cálculos? Não, só pela calculadora, ó. Depois, se você puder também passar algum livro que tem a fórmula, como é que faz, eu gostaria. A fórmula você tem que ver na apostila, ó. Tá aqui, ó. É, ali é uma boa parte dela, tem uma boa parte que não... Ó, aqui, ó. Deixa eu aumentar pra você ver, ó. Ó. Você tem que fazer uma dedução, é que eu tô sem a lousa aqui, né? Mas, ó. Lembra que eu falei, ó? O que é a distância horizontal? A distância horizontal é a distância inclinada vezes o cosseno de V, certo? Tudo bem? Só que, ó... Que era o cateto oposto, o cateto adjacente e... Bem, então, ó. O cateto adjacente é isso, é a distância horizontal. E a hipotenusa é a distância inclinada, ó. Eu vou desenhar aqui pra você ver, ó. Ah, a hipotenusa sempre... É, sempre a que tiver oposto ao vértice de 90 graus, né? Ah, é isso, exatamente, ó. Eu vou tentar desenhar torto aqui, ó. Pera aí. Eu tô olhando até com uma lupa aqui pra ver. Ó, aqui vai ficar torto mesmo, tá? Mas é só pra você entender, beleza? Então, aqui, ó. Ó, aqui eu tenho o meu ângulo, certo? Eu tenho o meu ângulo aqui. A gente chama de alfa, né? Aqui é 90 graus, né? Só um minuto, professor. Dá um zoom na tela, porque ele tá de um aparelho celular. Só pra ele entender um pouco melhor. Ah, agora tá dando pra ver. Aí você enquadra. Tá bom. Obrigado. Ó, aqui, ó. Imagina que aqui é reto, beleza? Eu fiz torto aqui, é por causa que eu não tenho caneta. Mas imagina que aqui é reto, beleza? Então, aqui, ó. Esse aqui é o ângulo, certo? É o ângulo horizontal. Quando você tem duas linhas na vertical horizontal, aqui tem quanto? 90 graus, né? Aqui tem... Pode ter 45, pode ter 15... Não, triângulo retângulo é sempre 90 graus. O ângulo entre o vertical e o horizontal, é sempre 90 graus. Esse ângulo aqui é onde tá o aparelho, ó. Você vai colocar o aparelho aqui e vai medir. Então, aqui, ó. DH, ó. Isso aqui é o DH, certo? Que é a distância horizontal. Certo? A distância inclinada é o DI. Ah, ele pega acima, pega embaixo, pega no meio, é isso? O DH... Ele peça uma reta embaixo, né? Peraí, deixa eu terminar de explicar. Calma, espera. Ó, aqui é a distância vertical, certo? Ó. Então, lembra da lei da trigonometria, ó? Ó, ó. O que que é o cosseno? Ó. Vamos lá, vamos fazer cada um aqui, ó. O que que é o... O que que é o... O cosseno é o... O cosseno é o... Tá próximo ao... O oposto à hipotenusa, né? Isso, ó. O que que é o cosseno? Cosseno é cateta... É cateta... O oposto sobre hipotenusa. Não, o cosseno é cateta adjacente sobre hipotenusa, certo? O que que é o cateta adjacente? É o cateta que tá na horizontal, né? Em relação ao ângulo. Então, é DH, ó. DH. O DH é o... Horizontal. Cosseno é o que? Cateta adjacente, que é a distância horizontal, dividido pela hipotenusa. O que que é a hipotenusa? É a distância inclinada. Isso, a hipotenusa é a inclinação. Certo? Agora, o seno. O que que é o seno? Seno é... Seno, cosseno... Seno é cateto adjacente sobre cateto oposto. Não, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto aqui, no caso? Eu tenho que ver na regra de novo, hein? Oi? Aqui no gráfico, qual que é o cateto oposto? Qual distância é o cateto oposto? O cateto oposto é o que tá lá no canto, lá. Aqui eu não tô vendo. É o que tá em pé. É a distância vertical. Então, é DV. É o DV. Sobre o quê? Sobre a hipotenusa. Ah, então o ônibus vai estar sempre perto do aparelho, não é isso? Sim. O ônibus vai estar na ponta do aparelho. Sempre na ponta do aparelho. Então, o cateto oposto vai estar em pé e o adjacente é o que tá deitado no chão. Isso. E a hipotenusa é a inclinação. Tô certo? Isso. Exatamente. Por quê? Essa linha horizontal aqui, lembra que eu falei que é uma linha imaginária? É uma linha imaginária. Essa linha que tá aqui na... É a linha divisada, a linha de horizonte. Essa linha que tá na horizontal. Então, o aparelho, ele faz todo esse cálculo pra você, né? Então, vamos lá. O que vai ser o seno? Cateto oposto, que é a distância vertical, dividido pela hipotenusa, que é o DI. Certo? Certo. E aí, ó, você pode isolar. Tá vendo aqui, ó? Você pode achar um e outro. Por exemplo, se eu pegar o DH, eu vou isolar. O que é o DH? O DH vai ser o seno... De alfa, né? Vezes... Tá dividindo, passa multiplicando. Vezes a distância inclinada. Certo? Ó, a distância horizontal tá aqui. Tá dividindo pela distância inclinada, passa multiplicando. Então, a distância horizontal é o cosseno do ângulo, vezes a distância inclinada. E a distância vertical vai ser a mesma coisa. A distância vertical vai ser... DV. Vai ser seno, né? Vai ser o seno de alfa, vezes o quê? Vezes a distância horizontal. Certo? Aqui eu deduzi a fórmula pra você, ó. Isso daqui que tá feio, né? Tá aqui no gráfico. Foi o cálculo que eu fiz, ó. Se você ver aqui, ó. Ó lá. Tá aqui, tá? Ó lá. Distância horizontal, ó. Distância horizontal. O que é a distância horizontal? É a distância inclinada, que tá aqui, ó. Vezes o cosseno, tá vendo? Do ângulo. E o que é a distância vertical? Tá aqui do lado, ó. Distância vertical, ó. É a distância inclinada, tá aqui. Só tá alterada a posição, né? É a distância inclinada, vezes o seno do ângulo. Seno do ângulo, entendeu? Então, aqui eu deduzi a fórmula. Mas o aparelho... Aqui, na verdade, eu já coloquei direto a fórmula pra você. Mas o aparelho... O que eu quero que você entenda é que o aparelho, ele já calcula isso pra você, entendeu? Você não precisa ficar perdendo tempo calculando isso, tá? Beleza? Tá mais ou menos respondido? Só tem que colocar os dados certinho, né? Oi? Qual forma eu tenho que saber? Só colocar os dados certinho, né? É, o ângulo é sempre na ponta do aparelho. Como você mesmo falou. O ângulo sempre vai ser a partir da ponta do aparelho. Se você pegar aqui a figura, ó... Ó... Aqui, ó... Você vê aqui a figura, ó... 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 No caso aqui seria o ângulo ascendente, tá vendo? Aqui, ó... O alfa aqui, ó... Tá bom? Ó o aparelho aqui... E aqui o ângulo. É, como se o aparelho estivesse sempre na ponta da inclinação, né? Ou da... É, o ângulo sempre partindo da ponta do aparelho, tá? Beleza? Então... E essas apreciações que tem, assim, que eu fiquei meio meio na dúvida... Dentro dessa inclinação, se tiver, assim, umas partes mais altas, mais fundas... Ele faz como se fosse uma linha reta, é isso? Exatamente. Fica mais inclinada. É a distância inclinada. Tá? Mas ele não... Ele considera os declíveis, assim? Não, ele pega... Ele pega sempre a distância... Se no meio do caminho tiver... Tiver um obstáculo, ele vai pegar reto. É sempre do aparelho até a ponta da luninha. Por exemplo, assim, na descida do barranco, por exemplo, vamos imaginar o barranco, né? Aí esse barranco tem vários declíveis. Aí vai pegar o último lá embaixo e o de cima lá em cima. É... Ele faz como se fosse uma reta e essa é diferente. Então, aí... Se você ficar mais alto ou mais baixo, não tem. É sempre reto, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem um negócio assim, ó. Peraí, presta atenção. Você tem um terreno aqui, ó. Ele faz isso. Aí ele desce e ele sobe. Certo? Se você pegar aqui o aparelho e posicionar aqui, ó. Você colocar o aparelho, posicionar aqui. E você medir aqui com a luneta, com o prisma, ele vai fazer uma linha reta. Uma distância reta. Ou seja, esse ponto aqui ele vai desconsiderar. Ele vai entender como se fosse reto. Nesse caso, o que você teria que fazer? Você teria que pegar esse ponto, entendeu? Você teria que parar aqui, pegar daqui até aqui e daqui até aqui, entendeu? Ah, eu tenho que pegar mais embaixo. Então, tem que fazer dois pontos, então. Isso. O que você está perguntando vai ser a resposta mais para frente. Que aí vai ser o levantamento. O anel altimétrico, entendeu? Aí vai ser o quê? Você vai ter que analisar como que é o terreno em volta. Entendeu? Só que isso é mais para frente. Mas a ideia é essa. É sempre pegar a distância. O anel altimétrico também faz? A máquina faz? Como é que a gente faz quando tivesse essa depreciação? Não. O aparelho sempre calcula a distância inclinada para você. Agora, a questão dos pontos, aí vai depender do topógrafo, do entendimento dele de pegar pontos mais detalhados. Se tiver essa depreciação, tem que fazer ponta a ponto, né? Não é isso? Ponta a ponto. Não pode fazer direto, não vai dar diferença, né? Não vai dar diferença. Mas isso é mais para frente. Você está adiantado ainda. Calma. A gente vai ver. A gente vai ver que quando você tem um terreno muito íngreme, você tem que pegar ponto por ponto. Por quê? Para você representar com mais, como posso dizer, com mais confiança, né? Realmente como é. Entendeu? Tá bom? Mas calma que a gente vai chegar lá. Essa é a parte do levantamento. Tá bom? Beleza? Então, aqui, ó. Então, aqui eu não vou fazer o exemplo que é o mesmo. Tá? Ó. Então, aqui ele está falando aqui, ó. Se vocês quiserem depois fazer na calculadora, vocês façam. Tá? Então, aqui ele está falando o seguinte, ó. No exemplo 1, a gente achou a distância horizontal. Certo? Ele quer, ó. DH. Tá certo? Aqui, ó. Ele está falando para achar a distância vertical. Tá? Então, vocês usam essa fórmula aqui. Tá bom? Eu não vou fazer, mas a fórmula é a mesma. É só vocês aplicarem a fórmula. Tá bom? Não precisa ir mais adiante. É, professor. Depois você põe um vídeo, assim, para operar a máquina científica, assim, ó. Nas que a gente vai utilizar mais. O quê? É, que eu baixei, eu baixei algumas pelo celular, né? Mas eu não estou sabendo fazer funcionar. Então, eu queria que depois, se eu pudesse, eu deixe um beabá para bem saber as teclas da científica, para poder calcular, assim, para pôr os dados. É, é só pesquisar no YouTube. Porque ele foi muito pequenininho, eu não consegui enxergar. O outro professor até ensinou, entendeu? Mas se eu for tão pequeno, eu não consegui acompanhar, não consegui ver. Deixa eu falar, rapaz. Espera um pouco. Você tem que pesquisar no YouTube, ó. Como operar calculadora científica? Pesquisa lá. Como, ó. Você pesquisa lá no YouTube. Como operar calculadora científica Cássio? Esse modelo aqui, ó. FX-82. Só a Cássio? Outras não serve, não? Não, serve. Mas a Cássio é o modelo comercial, né? É a mais usada. Tem HP, mas HP é mais para engenharia. A mais comum que a gente vai usar é esse modelinho aqui, ó. É essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Anota o modelo aí, ó. FX-82ES. Cássio FX-82. Só um minutinho. Segura um pouco. Qual que é o número aí? FX. Eu não consegui enxergar. Cássio FX-82. 82. É Cássio, não é? Cássio, Cássio. Você tem ideia quanto mais ou menos custa? Uns 30 reais. Tem a pirata original, é. Quanto? A original, acho que é uns 60. A pirata é uns 30, 20 reais. É, eu comprei uma pirata, mas não é Cássio, não. Será que dá para usar? Porque acabou a bateria. Não sei nem como é que coloca a bateria nisso. Eu acho a Cássio mais fácil porque ela é padrão. Ah, entendi. Tá bom? Então é melhor comprar Cássio que seja pirata, né? A Cássio é melhor. Bem, vamos continuar aqui, então. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu pôr aqui. Vai lá. Tá apanhado. Beleza. Então, como eu falei, você vai ter o quê? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? A função do aparelho é medir ângulo e distância, beleza? Ele pega a distância e o ângulo, tá? Só que a gente vai ter também o quê? A gente vai ter também... A estação total, ela mede os dois, distância e ângulo, certo? Agora, a gente vai ter um outro aparelho que é chamado de nível, tá? O nível, ele só mede o ângulo, tá? Ele só mede o ângulo, ele não mede a distância, tá? E a função do nível é o que a gente fala de fazer nivelamento geométrico. O que é o nivelamento geométrico? É você fazer o quê? O perfil do terreno. Você vai pegando ponto por ponto e aí você vai pegar o quê? Você vai pegar os níveis do terreno para fazer o perfil do terreno, que a gente chama de perfil topográfico ou perfil do terreno. Você vai ter isso daqui que o Google faz. Só que você vai para campo e vai pegando ponto por ponto. Só que ele só pega o ângulo. Ele não pega a distância. Você tem que pegar a distância com a régua, com a trena, tá? Tem que usar a trena, tá bom? O nível, ele é... Só que qual é a vantagem do nível em relação à estação? Ele é mais preciso, tá? O nível, ele tem uma precisão maior, né? Sinal de maior do que a estação, tá? Ou seja, ele tem uma precisão melhor do que a estação total em relação à altimetria, tá? Ele tem uma precisão melhor. Quanto custa o nível? O nível, ele custa em média R$1.000 a R$2.000, tá? Um nível bom. Vai de R$2.000... A R$3.000. R$1.000 é usado. Tá bom? Beleza? Então aqui, olha só como é o nível. Ele é muito parecido com a estação total, só que o que acontece? Ele faz o quê? Ele só pega a altura, né? Ele só pega a altura, tá bom? Então, ele só gira na horizontal. Ele não gira na vertical. Ele é fixo, tá? Ele só vai pegar a altura, tá bom? E aí, ao invés de você usar aquela barra com prisma, você vai usar uma régua graduada, tá vendo aqui, ó? Você vai ter uma régua e essa régua você consegue pegar o quê? A altura em metro, centímetro e milímetro, tá bom? E você também estaciona ele também no tripé, mesma coisa, tá bom? Só que a função dele é nível, né? Fazer o nivelamento, é a altura. Ele só pega a altura, tá bom? E aí, ó, a gente já tá acabando, pessoal. A gente vai ter o quê? Os acessórios complementares. O que são os acessórios? São as ferramentas que vão te auxiliar durante o levantamento, né? Então, uma delas é o piquete. O que é o piquete? É um pedacinho de madeira que você vai enfiar na terra. Pra quê? Pra poder estacionar o aparelho, né? Então, por exemplo, aqui na foto, ó, tem o piquetinho. Você bate um prego em cima, tá certo? E esse piquete vai servir pra você alocar um ponto, né? Ou materializar. Por exemplo, se você for fazer a alocação da obra, o pessoal usa geralmente o quê? Usa geralmente tábua e fio de nylon, né? Só que quando você faz um prédio, você bate o piquete aqui, lá no terreno, tá certo? Bate o piquete e põe um prego em cima. Aí você pega aquele bastão e põe em cima do piquete pra poder fazer, pra poder medir, né? Por quê? Porque ele fica mais reto. E o piquete também é bom, porque ele... Se caso você tiver que voltar no local, no outro dia, você não perde o ponto, né? Imagina que você levantou o ponto, e aí não colocou o piquete, choveu. O que vai acontecer? Você vai perder aquele ponto, né? Você tem que refazer o trabalho. Tem que refazer o levantamento. Então, você marca o piquete, né? Pra quê? É uma forma de segurança. Se caso você precisar voltar daqui a uma semana, ele vai estar lá, entendeu? Então, você pode ver que o piquete, geralmente, ele tem uns 15 centímetros. Pode ter o piquete maior, que a gente chama de estaca-testemunha. Ele vai ter uns 50 centímetros, tá bom? Ele serve pra sinalizar o ponto original. É um acessório, vamos dizer assim, tá bom? Aí aqui, como eu falei, a baliza, né? A baliza, que o carinha usa pra marcar os pontos, né? Ela é graduada entre vermelho e branco. Se eu não me engano, cada espaçamento é 50 centímetros, se eu não me engano, tá bom? Então, você pode ver, ela tem uma ponta, ela tem uma ponta, ela é pontiaguda embaixo. Pra quê? Pra você poder fincar ela no solo, né? Caso você precise, tá bom? Então, isso aqui é chamado de baliza. E em cima da baliza, você coloca o prisma, né? Deixa eu ver. Lembra do prisma? Deixa eu voltar aqui, ó. É onde, aquela plaquinha de acrílico, né? Ou de vidro, aqui, ó. Você vai pegar o prisma e vai encaixar em cima da baliza, né? E a baliza, ela é pontiaguda, tá bom? Só que é o seguinte, quando você vai medir com a baliza, a baliza precisa ficar o mais reto possível, né? Ela não pode ficar inclinada, né? Então, pra ela ficar retinha, o que você coloca do lado da baliza? Você coloca um acessóriozinho chamado nível de cantoneira. É que nem aquela bolha da régua do pedreiro, tá? Deixa eu ver, ó. Aqui a baliza. Aí, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nível de cantoneira, ó. Olha só. É um acessório, é um plastiquinho. Você encaixa do lado da baliza e aí, aí, vai ter o nível de bolha, né? Pra quê? Vai ter uma marcaçãozinha, ó. Né? Como é que funciona? Quando a baliza tá retinha, aprumadinha, né? Nivelada, a bolha vai ficar dentro da marcação. A bolinha cinza, né? Ela vai ficar dentro dessa marcação preta. Então, quer dizer que a baliza tá retinha. Ou seja, tá perfeito pro cara bater o ponto, pro topógrafo bater o ponto, tá? Então, por isso que a gente usa esse acessório chamado nível de cantoneira, que é pra garantir o prumo, o nivelamento da baliza, pra você medir reto, tá? Pra você não ter distorção de medida, tá bom? Certo? E por último, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de marco de concreto. O que é o marco de concreto? O marco de concreto, essa barra aqui de concreto mesmo, ela tem um formato trapezoidal, tá vendo aqui, ó? Ela tem 60 centímetros de altura, a base dela tem 12, e o topo dela tem 8. E você vai enterrar ela, você vai escavar ela 50 centímetros, ou seja, só 10 centímetros vai ficar pra fora, né? E em cima dela tem uma chapinha, né? Por que tem uma chapinha? Essa chapinha aqui, ela já tem a coordenada conhecida, né? Então, quem bate esses pontos, geralmente é a prefeitura ou o IBGE. Então, às vezes, quando você tá andando aí na rua, quando você vê uma chapinha com alguma coisa escrita, geralmente a gente chama que é um marco de concreto, ou um marco topográfico. Por quê? Esse marco aqui, você entra no site da prefeitura, e você vê a coordenada desse ponto. Então, você consegue fazer o levantamento partindo desse ponto. Você vai estacionar a estação exatamente em cima desse marco aqui, em cima desse ponto. Aí você inicia o seu levantamento a partir desse marco, que é chamado de marco... Ele é de concreto, mas a gente chama também marco topográfico, ou marco geodésico, tá? O marco geodésico, ele já tem as coordenadas conhecidas. Então, você estaciona o aparelho em cima dele e começa a fazer o levantamento, tá? Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Resumo, né? O que a gente viu nessa aula? A gente viu, resumindo, né? A gente viu os dois tipos, né? Planimetria e altimetria, certo? Planimetria, você vai pegar o quê? Visão de planta, certo? Você vai pegar XY. E altimetria, você vai pegar o quê? Você vai pegar na altitude, ou seja, ângulo vertical e distância vertical. Planimetria é o quê? Distância horizontal e ângulo horizontal. Planimetria, duas dimensões, né? E altimetria é quando você vê em corte, é quando você vê o desnível do terreno, tá certo? A gente viu também o cálculo, né? O colega nosso perguntou, que na verdade é o quê? É o resumo da trigonometria, né? Cadê aqui a apostila? Tá aqui, ó. O seno, o seno, tá certo? Que é o aparelho que já faz para você. E a gente viu também aí os aparelhos, né? Os acessórios de topografia, né? Que é a estação total e esses aparelhinhos que eu expliquei para vocês. Beleza? Então, a gente encerra a aula por aqui. Tem as atividades, mas as atividades eu vou deixar para depois, tá bom? Vão ter os exercícios para vocês fazerem. Então, tem oito exercícios, beleza? Oito exercícios. A maioria é a explicação, tá? E vai ter só o exercício cinco, tá? Só o exercício cinco e o exercício seis, que é para fazer os cálculos, beleza? É o mesmo cálculo que está no exemplo que eu passei agora. Só está com valores diferentes, tá bom? Essa atividade eu não postei ainda na tarefas. Eu vou postar mais para frente, tá? Para não sobrecarregar vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente está encerrando a aula por aqui. Já postei esse slide para vocês lá no arquivo, tá bom? Perguntas. Obrigado, professor. Professor, o vídeo da última aula está lá no grupo também, né? Já está lá, já está lá no canal. Tá bom, então. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Pessoal, chamada aqui. Obrigado, professor. Falou. Eu vou baixar a lista aqui, aí eu faço pela lista, tá bom? Estou baixando aqui a lista. Professor, então, o único trabalho... Tem que fazer a chamada agora? Oi? Quer fazer a chamada, pessoal? Não, a chamada é pela lista. Já baixei aqui a lista de presidência. Ah, tá bom. Boa noite para os colegas aí. Boa noite, bom descanso. Obrigado pela explanação aí. Eu vou ver se eu consigo ver no YouTube, para ver se eu consigo operar. Porque eu estou usando aquela... Baixar para... No celular, até eu poder comprar, entendeu? Tá, beleza. Essa outra que eu tenho, que não é da Cassio, né? Meu Deus, só deixa a menina falar disso. Paraguazinha, mas eu pôr a bateria nela só para você ver mexer. Meu Deus, só para lá dentro dessa cola cinza, está lá no fundo dela. Fala, quem ia perguntar? Professor, deixa eu falar um negócio. Então, a lição que tem lá é só aquela de matemática, né? Que é aquela revisão. Isso, por enquanto, só a revisão, por enquanto. Daqui umas duas semanas eu vou postar essa. Essa, né? Mas aí, esses slides tu vai postar normal para a gente lá. Já está aqui, ó. Quer dizer, já está lá, né? Na verdade. Já está aqui, ó. Peraí, deixou... Tá, a gente só não vai precisar fazer agora as atividades dele. Isso. Já está aqui, ó. Como é que? Mas já está lá, depois vocês... Eu não estou conseguindo acessar aqui, mas... Já está lá, tá bom, Daniel? Tudo bem, então, pessoal? Tudo bem, obrigada, professor. Boa noite. Pessoal, boa noite e a gente se vê semana que vem. Obrigada, boa noite, professor. Tchau, tchau. Até, pessoal. Boa noite. Obrigado. Falou, Nilson. Boa noite. Galera, boa noite para vocês aí. Tudo bom, hein? Falou. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.